Música Eu acho que em primeiro porque a gente já é uma turminha meio das antigas em Bauru, né? Eu tive uma banda que era normandeses, Guadações Alados, que eu tocado com o Luiz Paulo. O Davi também, já é das antigas, que faz som junto com a gente, já tocava no Bauru, né? Eu acho que foi agregando um monte de valores antigos e a hora que a gente se juntou pra fazer o Universo Elegante, ela meio que supriu uma falta do Norman Bates, assim, tanto é que tem... Não é só gente que não é da banda, até eu mesmo da banda já umas vezes falei assim, pô, hoje eu tenho saído o Norman, mas não, é o Universo Elegante. É que pra nós, na verdade, é as nossas músicas, é tocando, tem que pôr um nome? Vamos pôr um nome, projeto novo, né? Acho que o Lu também tá numa fase diferente agora também, né? O Lu tá numa fase ótima, assim, ele veio que, é... Entendeu um pouco mais o outro, assim, e conseguiu adequar toda a sua poesia e conseguiu colocar isso pras pessoas ouvirem. Antes ele só fazia poesia, foda-se. Hoje ele tem uma concentração, acho que, de maturidade, de conseguir sacar um pouco mais do que rola. E essa facilidade, essa experiência, acho que tá na cara, assim, no Universo Elegante. Exigindo ser sentidas Enquanto passa o tempo em sua rua Incomodando batalhões que dão a vida É, a gente tem um desencarno, eu acho, de tudo que é acessório pra se ter uma banda e pensando só em tocar e fazer as músicas É, conseguir não se censurar e, ao mesmo tempo, deixar em ênfase o que cada um tem de melhor Eu, como baterista, ele, como músico, ele toca vários instrumentos Tocando baixo, até, no Universo Elegante Eu acho que você é o mais baixista do que ele Fugiu pra lá, né? É, o jogo tá ali, ó Outro da gangue Que tá aí, você tocou no Norman Bates também Tem uma banda que é a Aleluia Beat Tô agora o final do groove comigo numa outra banda Que tem um outro ancestral, que é o Dimas Tem toda uma galera que morou assim, que se uniu a fazer som próprio já faz anos já, né? E pra mim... Sempre fizemos som próprio Isso é muito louco Se já tomo nessa e eu, é a primeira banda de som próprio, é o Universo Que você toma, né? Pra mim, tipo, construir uma música e criar É uma sensação de um filho, assim, sabe? É muito bom a cena, porque a cena fortalece isso, né? Compositores, pessoas que têm músicas atorais Com a cena fortalece isso, né? Com a cena fortalece, 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 né? O lance do grito rock é interessante, além de movimentar tudo o que está acontecendo de rock na região, a gente acredita nessa região como um ponto é estourar culturalmente no país, pelo fato da região do interior do estado de São Paulo ser rica, ter uma água boa e um oxigênio é muito legal. Hoje tem bastante banda engajada e acreditando nesse movimento, da cena, do som autoral aqui da cidade, da região, e hoje o grito, acho que inspirou, essa lança da seletiva inspirou o pessoal a talvez encarar isso de uma forma mais séria, de uma forma mais sangue no olho, tem que ser sangue no olho, porque pra fazer rock autoral aqui é complicado. Só o gordinho tá falando sério, não é? A gente bora em Bauru, Bauru, é o rock que tem em Bauru, é isso aqui que vocês vão ver nesse vídeo, esse é o rock de Bauru, é isso. Então a gente tem que fazer o que tem, a gente não tem porra nenhuma, tem pouca coisa, tem que tocar e só Deus sabe o que vai vingar, o que não vai vingar, a gente acredita que tudo vai dar certo, mas não dá pra saber mesmo assim, sabe? Bauru, 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 Bauru Tá rolando várias bandas se juntando, a galera se juntando fazendo festival, tem coletivos aí, tem um movimento que tá rolando, tá nascendo, a galera tá se empenhando em fazer a fita, mas puta cara, eu torço mesmo pra que daqui saia um, dois, três expoentes, três, quatro bandas fodaças, assim, que, pô, destaque num cenário que, pô, precisa, cara. Essas bandas, todas as bandas, todo mundo, de todas as bandas que tocaram aqui, todo mundo vai largar os seus empregos, os seus trabalhos e vão tocar o resto da vida até morrer, porque esse é o lema, tocar até morrer e não vai trabalhar com outra coisa, pô, hoje vindo, aqui 30 anos, as pessoas estarão tocando, porque todo mundo vive pela música, a música é tudo! Ah! Caralho meu, porra foi essa! Caralho meu, porra foi essa!